Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se o senhor puder tirar o gemo aqui, ele tá apertando aqui, pô. Vai lá pra parede lá. Pra parede. Bater dele. Além de cotocar eu no carro, o policial só foi eu. Foi no colinho, mané. Não, eu quero falar que é esse policial aqui não. Esse aqui veio lá. Tava acontecendo lá... O jogo não tá vendo, tá? Vai vindo. Ele cracha uma vez quando vai entrar. Só de bom. Ele tem dois cabeças ali, da civil ali atrás. Mas qual que é? Da civil? Da civil. Da PC. Mas qual que é ele? É aquele que tá dançando ali de mochilinha verde. Qual que é o nome dele? Cê sabe? O nome? O nome a gente não descobriu ainda não. Mas a gente sabe que eles são da civil. Eu tô ligado que tem um cara chamado de Lorde na cidade que ele é policial, mano. É... Sim, ele é da PMRJ. É... Se ligar nesse aí. Aí, se quiser chegar perto de lá, só pra você dar uma decoradinha no rosto deles. Vou lá, vou lá. E aí, cadê os cara? Esse ali que tá só rondando ali, ó. Correndo. Esse é o civil lá. Pô, dá pra nós sequestrar aqui na praça? Não, aqui não pode não. Aqui tá de boa. É... Eu fico aqui. Cês vão, se arma todo mundo. Pega um carro. Um carro de quatro portas, tipo uma caminhonete. Cês ficam escondidos, tá ligado? Por aqui por perto. Aí, eu falo quando eles começarem a sair daqui, eu falo quando eles estão saindo e nós já sequestram todo mundo. Então, dá certo fazer isso aí? Cês ficam na... Cês ficam na contenção. Mas aí vai se começar pra matar? Não, mas sequestra e vê no que dá, tá ligado? Aí a gente cola lá em cima. Vamos matar da pior forma possível. Vamos colocar membro a membro. Nós procuramos um lugar lá em cima. Depois vender lá na praça de órgãos. Nós procuramos um lugar lá no norte e é isso aí, mano. Vai vocês lá que eu vou ficar na contenção na praça aqui, fechou? Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Cudaça tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora agora. E a roupa, doutor? Você disse que dava e não deu. Espora no pé, tá tinindo, tá tinindo. Pica no cu, tá sumindo, tá sumindo. Larga teu marido, mulher, e vem foder mais eu. Teu marido é bom, mulher, mas não fode como eu. Trocou a roupa? Ele tem baseado ou não? O doutor tem. Olha aqui, eu escrevo esses contos aqui, ó, baseado em fatos reais. Carai, ai, te pegou agora. Vem cá, Baiano, vem cá, vem cá. Já chega com a mochão. Isso, ó. Ei, mas não me humilhe não, eu sou baiano não. Que eu sou mano rural, cacan, tu é foda, né? Trabalha com quem aí na city? Eu? Sou caçador. Caçador do quê? É. Caço animais, pô. Ah, sim. Trabalha com o quê? Eu tô, eu tô na vida, eu tô de rua, pô. Cê vê minha, cê vê minha, 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 minha quantia bancária, meu amigo. Eu não tenho nem mais que 10 mil reais. Caraca, mano. Tem baseado daí? Não uso droga não, mano. É que tu falou lá do médico, eu pensei que cê tava com ele. Não, mas o médico é policial, hein. Perguntando onde comprar arma, se eu tenho droga. Eu vou dar um rolezinho aí, eu vou perguntar e eu marco com você pra nós se encontrar e... Beleza, pô. Faça o teu número, faça o teu número, pô. É, eu tô sem telefone, é verdade. Desquece, cara. Deixa aqui, pô, eu te chamo. Fica por aqui, eu vou ver aqui o que eu faço. Beleza, beleza. Valeu, mano. Que isso, já. Ajudou, ajudou. Preciso lá. Ó, eu já achei o trouxa já. Ó, tem quatro policial na praça aqui. Mano, eu vou sair e vou voltar e tô esperando ver o que cês vai fazer aí. Ele pediu pra mim ver se eu arrumava a arma ou droga, tá ligado? O cara é muito zé, mano. Eu já tô aqui na favela pegando. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou botar ele na moto e vocês vão ficar num lugar. Aí ele vai comprar, eu deixei ele lá e sai fora, tá ligado? Vamos, vamos definir, vamos definir os locais. Que tal cês acham lá no local, lá no aeroporto do Trevor, lá? Pode ser. Vai avastado lá, tipo assim. Pode ser lá. Eu vou levar o que tá de cabelo carapinha com a mochila do Brasil nas costas, pra caída do Brasil nas costas. Já tem duas policias. Ó, ele já tá aqui, ó. Ele já tá aqui. Tô só esperando vocês. Posto 10, posto 10. Tô só esperando o cara mandar mensagem já. Pegou o número? Aí eu vou. Oi? Pegou o número? É, pô. Aqui é delivery. Nós vai lá só buscar, pô. Mas deixa ele mandar, eu tô só esperando, só. Ô, irmão. Mas qual foi daí? Ô, agora que eu tô com o telefone, me passa o número desse cara aí também, pô. Vai vender droga, sei lá. Deixa ele, deixa ele aceitar que nós vai lá, pô. Aí cê, nós conversa todo mundo lá. Porque toda vida eles passam só o número descartável, tá ligado? Meu Deus, velho. Chega logo que o cara já tá aqui. Tá trampando de nada não? Tu não quer ser nada na sua? Só de caçador, só. Só quer ser caçador? É que eu tô esperando ver as oportunidades aí, né? Pô, fiquei sabendo aí que tem... Tem oportunidade aí, tanto do lado crime quanto do mundo do lado crime. No final da pista, hein? Ah, mano. Aí é... Ixado, tá ligado? Olha, tá onde? Pode dar uma voltinha na cidade aí, pô. Ah, pega aí. Deixa eu ver se... Ó, o cara respondeu. Adiciono já teu número. Ó, tô chegando aí, rapaziada. Dá mais pra enrolar, não? Tô chegando lá. Vai ser sequestrado junto, né? Vai ser sequestrado junto. Vai ser sequestrado junto? Vamos. Oi, alô! Alô! Oi! Não, deixa eu ver se... Tem ser essa? Tem, tem. Tô de boa. Tem uma máscara aí, que coisa ali... Mas aqui não é da fuga, fião. A polícia pega, não. Eu vou chamar o cara... E vocês vai pegar ele e vai sair, que eu vou chamar a polícia, tá? Ó lá, ó. Aonde? Ah... Os caras da praça, irmão. Os caras da praça. É não, pô. É eles, chamam lá na praça, velho. Tava. 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 Qual será que é a... Qual será que é a coisa deles? O que vai ter que... A gente quer, né? Tava lá. Pergunta quanto que ele vai querer. Fica perto da moto, Ney. Fica perto da moto. Beleza, chamei lá pra frente, chamei lá pra frente. E aí, beleza? E aí, chamei lá pra frente. E aí, chamei lá pra frente. Pô, irmão. Antes de... Antes de... Antes de... Pergunta quanto que ele vai querer ali. Qual que é o valor. Aí... Depende, depende. Onde é que tem que buscar. Ah, sim. Pô, vocês não tem ódio de mim, não, né? Porque eu tenho umas facções aí que tem ódio de mim. Pega a sua moto, né? Vem dele lá. Não, pô, não. Senhor, ó. Ney, volta pra sua moto. Calma, mano. Vocês metem a ação aí, pô. Quando você metem a ação, eu subo. Já bota ele no carro e já sai, viu? Não, eu vim aqui pra comprar, pô. Aí segue o monstro. Ah, tá. Então... Pô, pode vir, pode vir. Então eu cheguei ele no carro. Sim, sim. Damora, a mãozinha pra cima. Mó na cabeça. Mó na cabeça. Perdeu, mão na cabeça. Vai. Mó na cabeça. Comunicação cortada. Comunicação cortada. Finge que vai correr atrás de mim. Vocês voltaram já pra lá? Pode chamar a polícia? Vou chamar a polícia ainda não. Eu vou sair daqui. Não, eu tô falando, mas vocês não vieram atrás de mim, não, pô. Veio, veio. O carro foi. Beleza. Quando ele voltar o carro, aí vocês avisam pra eu chamar a polícia? Chamar. Eu vou chamar. Espera aí. Vai, pode chamar, pode chamar. Todo mundo no monstro, todo mundo no monstro. Bora. Segue o monstro, quem tá com a minha caminhonete. Não vem pra onde eu vim, tá? Bora, pode chamar Ney. Eu tô a 6KM do local, hein, mano. Eu tô indo lá pra palito lá. Cara, não vem, não vem pra baixo. Não vem pra baixo. Tá subindo, a gente tá indo pra palito, a gente tá indo pra palito. Bora mais, palito. Pô, minha moto ficou lá, velho. Não vem pra baixo, ó. Eu tô próximo, ó. Eu tô próximo da garage 2. Tô próximo da garage 2. Ney, não leva pra lá. Minha moto tá lá, viado. Beleza. Então leva pro mesmo lugar, velho. Leva pra lá que foi no posto de gasolina, fala. Errou, beleza. Beleza, eu vou... Ó, já tô cortando a comunicação, hein. Valeu, rapaziada. Bele, bele. Aqui, aqui, ó. Eu conheci um rapaz chamado Marcelo, lá na praça, tá ligado? Aí ele queria usar uma maconha. Comprar só de baguinho, só pra usar mesmo, tá ligado? De boa. Aí eu fui, fiz o corre, levei ele ali, na pista ali. Eu vou levar os senhores lá pro lado dos caras... Oi? O senhor fez tráfico? Não entendi. O senhor traficou droga pro estado? Não, eu não trafiquei. Eu fui lá levar ele, que ele tava sem a moto dele. Eu fui lá levar ele pra ele comprar a parada dele. Ele falou que é usuário, eu fui lá, mas ele... Tá ligado? Eu não fiz tráfico, eu nem venci. Se eu quiser me revistar, ele pode revistar, tá ligado? Aí... Eu levei ele lá onde os caras marcou, me passaram um telefone... É... Descartável. Eu me levei lá, mano, do nada saiu um bocado de cara. Falou, ai, ai, mano, na cabeça no seu cancho, vi na moto e vi embora, cara. E como que tava os caras? Se lembra? Ah... Sabe descrever isso? Ele estava tudo de roupa preta. Cês quer ir lá onde ele estava? Ah, e outro também. Tinha outra pessoa lá comprando. Noutra moto lá e eu corri. Eu não sei se o outro também conseguiu correr não, tá ligado? Aí do nada o cara gritou, mano, saiu um bocado de cara no mar. Aí tinha outra pessoa conversando com outro cara também. E... Levaram lá o senhor. Botei na moto e corri. Não sabia o que era. Aí o macete tava me falando que tinha intriga com as facção aí, com não sei o que. Eu falei, ah, mano, mas o cara lá é de boa. O cara falou comigo bem direitinho. Onde é que era a localização, senhor? É ali, naquela pista do aeroporto ali em cima. É no aeroporto? Alguma coisa? Não, é no aeroporto ali. Você até a DP da Civil lá pra gente abrir um boletinho de ocorrência? O senhor que sabe. Se quiser, tanto faz. Mas eu vou na moto lá pra delegacia lá. Eu tô de boa. Não tem nada aí. Vamo. É só. Qual que é a delegacia lá? A DP da Civil. Meu. Pensa aí que ele tá com uma reclamação. Opa. Opa. Boa noite. Boa noite. Então, é com ele aqui que pode falar, é, seu oficial? Pode falar. Então, o que aconteceu? Eu conheci um cara lá na praça chamado de Marcelo. Dois mil anos depois. Eu vou tá conversando aqui com o batalhão. Você pode tá me passando as informações. Qual era a cor do carro, primeiro? Dois carros. Eu lembro de um vermelho só. Uma picape. É, a gente vai tá fazendo uma mini-operação, ok? A gente vai tá falando com uns policiais ali. E se você tiver mais alguma informação, pode tá passando aqui, ok? Pode sentar ali que eu vou tá trocando... Vou pegar um tempo aqui e já já eu pego e vou pra casa, mano. É... Tô safe. O que vocês fazem? Se ele não entregar... Ele não vai entregar, ele não vai entregar. Se ele não entregar quem é o policial civil, tá ligado? Se ele não der dinheiro, se ele não entregar onde tem nada... Aí cês mata, toca fogo e todo mundo sai. Fechou? Não, o bagulho é o que eu falei. Vamos matar ele e largar lá na civil lá. Um carro vermelho, a polícia sabe. Cês agora cês faz seguinte, mano. É... Eu vou meter o doido aqui com ele. O que cês faz aí? Se ele não entregar nada, se ele não fizer nada pra vocês... Só mata que ele tem que esquecer tudo, tá ligado? É, a gente... Não, ele vai morrer aqui de qualquer jeito. Não tem como. Não, então mata e um alguém... Quando cês matar... Boa, moleque, isso aí. Cês... Bota ele dentro do carro e fica andando com ele, porque senão alguém vai reviver. Não, joga de frente da ADP aí. Pode ser. Ainda vou jogar ele no marro. Não, traz pra de frente da ADP do jeito que cês combinaram aí, pô. Cês traz e joga de frente da ADP. Aí presta atenção. Eu vou guardar minha caminhonete antes, sim. Eu vou guardar... Mesmo que ele seja... Mesmo que ele seja revivido... Mesmo que ele seja revivido... Ele não pode lembrar da ação, mano. Pai, eu acharia que era melhor... Topar fogo aqui e jogar dentro do marro. O Samu vai jogar ele no necrotério, cara. Ele vai cair lá no aeroporto, mano. Traz ele pra cá, pô. Traz ele pra de frente da ADP. Faz da hora. Faz desse jeito. Finaliza na faca. Traz e joga na ADP. E cês metem o pé e eu vou ficar... Eu vou dar um grito de histeria aqui. Ai, seu policial ferrou, mano. Pode chamar? Pode chamar? Eu vi seu rosto também, seu boda. Ô, seu policial! Entra aí, cara. Ô, seu PM! Seu polícia! Seu polícia! Meu Deus, tomei no... Seu polícia! Seu polícia! Seu polícia! Pra ter largado era a bala, papapapabãapabai. Jogaram o cara aí, vieram até na porta da delegacia Eu tava sentado, falaram que me viram, mano Que viram? Pô, falaram que me viram aqui, pô Não tava ali, sentado na delegacia Onde jogaram o cara aí, pô? Ah, mano Complicou agora, bicho Que os caras vieram até ali na porta, ali, ó Falaram, eu te vi também, viu, seu otário Aí saíram correndo aí, pô Meu Deus Vieram na caminhonetona vermelha Só vi quando a caminhonetona passou aí, velho Era uma vermelha, agora o senhor conseguiu Era um carro vermelho Não deu tempo, não, pô Os caras botaram o carro bem aqui, assim, ó Aí o bandido soltou ele Aí o cara correu aqui, ó De roupa preta Aí falou, aí, ó Eu te vi Aí eu me encostei ali na parede, ali perto da bandeira do Brasil Aí o cara subiu aqui Aí eu me encostei lá na parede, perto da bandeira do Brasil Que eu achava que o cara ia atirar aqui dentro, velho Aham O senhor conseguiu ver se ele tava ainda com as roupas? Ele tava com a roupa preta Ok Ah, tipo, o voo tá passando aí pro nosso superior Roupa preta e uma calça clara, tá ligado? Meu Deus Meu Deus do céu, mano Eu espero que vocês sejam uns caras inteligentes Mude de roupa Mudem a cor dos carros Não, relaxa A cor do carro é só vamos dar tarde que eu não tiver polícia Tá fora da RP, filho Fora da RP, meu Deus Não, mas tá safe, pô Ele não pode levar Ele não vai lembrar da voz Ele não pode lembrar de nada, né? Você falou errado aí, mas tá safe Ah, mas tipo assim O bagulho é que ele não pode lembrar de nada, velho Mas nega pra você ter falado assim Calma aí, afirma Não, eu sei, mas também foi vacilo meu Mas tá suave Mano, eu vou meter o pé daqui Você tem que esperar a polícia, rapaz Não, quem? Eu? Aí foi foda Eu só queria a minha moto de volta Eles vão lá buscar, viu? Eles viram a moto? Eu vou dar a minha caminhonete como roubada Pra não dar pior pra mim O que vocês acham? Mas eles vão virar a placa, mano Mas a maroca e vermelha é só eu que tem No baile nós é mídia No baile os meló marola Penta o balão Acende, puxa, prende e solta No mamão tá o cofão Com uísque, ré de boa Na outra o lança perfum Comentei, vazou Com o tênis de mil Joguei o boné pra trás Não sei se hoje... Não sei se hoje...